Olá gente, eu vim aqui no canal de Gore porque ele pediu para que eu fizesse assim umas previsões do ano dele para 2019. Eu trouxe aqui até minhas cartas, mas eu vou dizer para vocês que esse ano, esse vídeo vai ser muito curto porque Gore pediu uma coisa que é impossível. Ele pediu para mim ver se o canal dele fosse fazer sucesso em 2019 e eu digo para você que esse canal, eu não sei como que ele ainda está vivo. Eu não sei como que esse canal ainda está inteiro, ainda está com os YouTube permitindo que ele faça vídeo, certo? E eu não sei porque que o YouTube não puniu vocês ainda que vêm visitar esse canal, porque esse canal aqui já era para ter acabado. Que esse canal não tem, eu acredito, na minha visão de crítica de canal de YouTube, que eu sou muito boa para isso, gente. Desculpe que eu não me apresentei, o meu nome é Horrorina Ugly, certo? Horrorina Ugly é um grande nome da beleza nacional, eu entendo de beleza, eu entendo de maquiagem, eu entendo de roupa, das estações do ano. Se você está usando a roupa certa, se você não está usando, você pergunte a mim que eu sei lhe dizer se você vai fazer sucesso ou não em 2019. Tudo bem? Você me pergunte o que você quiser, se você quiser deixar nos comentários, coisa que eu acho que não acontece nesse canal, é alguém comentar nos vídeos. Tudo bem? Mas nesse você vai comentar porque eu estou aqui e eu sou uma pessoa de responsabilidade. Eu vou responder todos os seus comentários que você fizer neste vídeo, certo? Horrorina Ugly não está, ele me permitiu de falar o que eu quisesse, o que eu achasse do canal dele, certo? Horrorina Ugly, meu querido, você tem urgentemente que arrumar uma pessoa para lhe dar uma assessoria, para lhe dar uma ajuda, porque seu canal, meu querido, está fadado a acabar em 2019. Oh, não! Você pode ter certeza, essas pessoas que comentam no teu canal, que ficam deixando comentário, falando que teu canal é maravilhoso, que tu vai bombar, que só se tu explodir, meu filho, certo? Então, Gore, pare de acreditar nas coisas neste 2019, certo? Eu não estou me contendo, estou com vontade de dar risada, mas o assunto é sério, certo? Ele disse que ia me dar um papel para me mandar um alô para todo mundo que vem aqui. Como ele não me deu papel e não tinha nome, eu quero crer que era isso que ele queria dizer na subliminaridade das palavras dele, certo? Mas eu acho que eu já falei demais para um canal como esse. Eu que já fui convidada para muitos canais de sucesso, certo? Para falar em canal com milhares de inscritos, mas agora eu acredito... Ou minha carreira está acabando, ou agora está muito desesperado com esse canal dele, para me chamar aqui para dar uma assessoria para ele, certo? Ele me pediu para fazer um tutorial de make, mas eu não estou preparada e ele também não está financeiramente preparado para poder me pagar o que eu preciso, certo? Eu acho que eu já dei meu recado, as cartas não queriam me dizer nada, eu passei o tempo todo aqui baralhando para ver se ia sair alguma coisa, mas não saiu. Eu acho, Gori, que no máximo tu vai chegar até dia 4 de janeiro. Dia 4 de janeiro tu não passa, certo? Lembrando que tu ficou o ano de 2018 inteiro com 1.300 inscritos, ninguém mais conheceu o seu canal, certo? E é daí para pior, meu querido, eu conversei com meus santos, com meus guias, mas não adiantou. Eles disseram que tu é uma causa perdida, ok, Gori? Como ele mesmo gosta de dizer, ok, 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 certo? Mas primeiramente, quero desejar a todo mundo que está vendo esse vídeo, que tenha um ótimo 2019, que o futuro de vocês seja melhor do que o futuro do canal de Gori, ok? Aqui quem falou com vocês foi o Rorina Ugly, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Eu espero que Deus não permita que eu venha num canal como esse, mas se ele permitir, nós estaremos aqui. Não vou estar muito feliz, mas eu vou estar aqui, ok? Muito obrigado, como eu disse, deixa aí seu comentário, deixa seu gostei, deixa seu dislike. Não precisa compartilhar, porque eu não quero ficar muito tempo associada com um canal como o de Gori, certo? Vou até pedir para depois que ele bater, sempre os 15 inscritos que ele bate, os 15 visualizações que ele bate, para ele colocar no não listado, para ninguém ver esse vídeo. Para mim não pagar esse mico de estar vindo num canal como esse, tudo bem? Agora, se você tem um canal grande e quer me convidar, com muito prazer eu vou aparecer no teu canal. Que nesse daqui eu estou aparecendo, só mesmo para ajudar um pobre coitado, que não vai passar do dia 4 de janeiro. Obrigado, meus queridos, até o... Não, até o próximo vídeo, não. Até qualquer hora a gente pode se trombar pela rua. Tchau para vocês, um beijo de Horrorina Ugly e até mais. Fique com Deus.